Vamos continuar, vamos começar com a primeira palestra do dia. Nasceu na cidade de Conquista, Minas Gerais, em 28 de janeiro de 1961. Desde jovem, esteve ao lado de espíritas comprometidos com o bem. Conviveu com Ergorina Cunha, de Sacramento, Minas Gerais, sobrinha de Eurípides, Barçanufo. Empreendendo com ela atividades diversas, à luz da caridade e da doutrina espírita. Atualmente, ele é dirigente da Casa Assistencial São Vicente de Paulo, que oferece atendimentos médicos, odontológicos, psicológicos e fraternos. Além do trabalho que desempenha na divulgação da doutrina espírita. Como médium, escritor, Emmanuel Alves já publicou várias obras espíritas. Entre elas, eu vou citar algumas. Casa de Timóteo, Desencarnação, Um Mundo Novo, Sede e Sede Perfeitos, em parceria com o Espírito Mariano da Cunha Júnior, A Queda da Baronesa, Brinde de Luz com Maria Cantoura, Eurípides Barçanufo, Servidor de Jesus com Donatista, Além Túmulo com Nenê Cheruli. Emmanuel Alves da Silva é o nosso palestrante dessa manhã. Por favor, palmas para ele. Enquanto ele está chegando... Às vezes eu fico assim, porque essa luz é um pouco forte, eu não vou conseguir ver vocês direito. Chegou. Bom dia. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, neste momento tão sublime, aonde recordamos esse grande vulto da doutrina espírita. Agradecemos a organização do evento pela oportunidade que nos ofereceu e tem nos oferecido. Falar de Chico Xavier. E o tema que nos foi proposto e que nos pediram para poder falar, os médios amigos de Chico Xavier. Chico Xavier, além da grande mediunidade que do qual desenvolveu e um trabalho extraordinário por todo o Brasil e o mundo, Chico, ele foi além disso. Ele cativou pilastras, pessoas por todo o Brasil que do qual muito deles, passando por dificuldades, por momentos difíceis na vida, foi procurar Chico em Uberaba. E Chico, com a sua gentileza, o seu amor, fez que aquelas pessoas pudessem se estruturarem nas cidades aonde estavam para poder se organizarem em algum trabalho. Aquela confiança que Chico Xavier passava para aquelas pessoas era uma confiança de amigo. Uma confiança que fazia que aquelas pessoas sentissem nele a importância do trabalho e aquela simplicidade que o Chico endereçava para acaletar aquele coração sofrido, para dar a ele um direcionamento, para fazer que aquela pessoa compreendesse o valor do trabalho fez que Chico Xavier se tornasse amigo daquelas pessoas. E o Brasil, o mundo, se encheu dessas pilastras que a gratidão a Chico fizeram-lhe o trabalho, que a gratidão a Chico preencheram o vazio do coração e ali se organizaram alguns grupos, algumas tarefas, algum trabalho, mas que nós não temos como descrever pelo Brasil afora todos. Todos aqueles que do qual se fizeram amigo do Chico. E o Chico de Uberaba, então ele tinha aqueles pontos de referência por todo o Brasil. Ele tinha aqueles pontos de referência nas outras cidades, nos outros lugares, aonde ele ia, aonde ele começou a participar, aonde ele começou a ter aquelas pessoas que ele sustentava na sua obra, nos seus trabalhos, na divulgação dos seus livros, mas na sustentação para que a sua atividade na cidade de Uberaba e de Pedro Leopoldo pudesse ter esse complemento. E através do seu trabalho com essas pessoas de todo o Brasil, de todos os lugares, ele começou, então, a ter essas pilastras em todo o Brasil. companheiros de ideal, médios estruturados num sentimento nobre, conhecedores que passaram muitos a ter da doutrina, porque muitos no início não eram espíritas, foram procurar o Chico depois de determinados processos familiares, de algumas dificuldades, de algumas angústias e começaram a desenvolver um trabalho e gratidão a ele, esses trabalhos se aumentaram, se juntaram, porque Chico se fez amigo, se fez amigo para aliviar a dor, se fez amigo para secar as lágrimas, se fez amigo para organizar um trabalho, se fez amigo para dar oportunidade para que aqueles que do qual desejava estar perto dele, encontrasse através da sua presença o esforço, a vontade de se realizar. E a gente procurou aqueles que do qual a gente conviveu, alguns praticamente já na pátria espiritual, e foram aqueles que do qual a gente teve um contato mais direto, a gente teve um contato mais frequente, aqueles que a gente teve oportunidade de conversar, de dialogar, e que tinha pelo Chico uma ternura muito grande, Egorina Cunha, uma das que do qual nós convivemos, autora do livro Cidade no Além, Imagem no Além, Força da Mente, foi uma daquelas que do qual tornou-se amiga do Chico e se fez amiga do Chico, dentro de um trabalho que ela desenvolveu. mas Chico Xavier e Egorina já tinha contato, porque Chico Xavier chegou a visitar Sinazinha, quando ele ainda morava em Pedro Leopoldo, chegou a ir em Sacramento, através da Corina Novellino, conhecida Mãe Corina, e ali ele começou a ter certo contato com a Egorina, com a Sinazinha e tudo, mas Egorina recebeu do plano maior o desenho do livro Cidade no Além, do Nosso Lar. Egorina fez aqueles desenhos e o Chico foi o grande suporte para Egorina, porque foi através do Chico que ela teve conhecimento que aqueles desenhos que ela estava fazendo pertencia ou era a planta do Nosso Lar. Egorina nos disse que ela fez os desenhos e que quando ela fez o desenho da Cidade Nosso Lar, ela guardou, guardou esses desenhos e foi lá um primo dela, filho da Dona Elite e da Elite, que é a irmã de Eurípides que morava em Uberaba, que chegou a trabalhar junto com Chico, participar com Chico lá em Uberaba, esteve lá e ela então falou com ele sobre os desenhos e ele falando com Chico, Chico pediu que Egorina levasse os desenhos lá que ele queria ver e ele então chamou a Egorina e mostrou a Egorina mostrou para o Chico esses desenhos nos descreveu a Dona Nizinha irmã da Egorina esta semana que quando a Egorina chegou lá com os desenhos que o Chico abriu em cima da mesa os desenhos mostrando para ela aqueles desenhos o Chico falou para ela que era para ela guardar os desenhos bem guardados e pedir aos benfeitores para que aqueles desenhos não viessem se perdesse rezar muito para que os desenhos não viessem se perdesse para não ter outros destinos esses desenhos ficaram lá até que a Egorina até que o dia que a Egorina conseguiu através do Salvador Gentile a levar Paide para editar esses esses livros produzir o livro a Egorina então ela se tornou uma fonte entre o plano espiritual para dar complemento diríamos assim ou trazer uma realidade do livro Nosso Lar para deixar para nós uma estrutura viva de uma realidade porque a Egorina ela foi aquela que visitou Nosso Lar e que teve uma participação lá na cidade Nosso Lar nós para conhecermos este palco para desenharmos este palco nós temos que conhecer Egorina foi lá e desenhou os pormenores de Nosso Lar ela desenhou os departamentos administrativos ela desenhou os bosques ela desenhou os salões ela fez uma visita a Nosso Lar aonde ela nos descrevia descreveu muitas vezes o Nosso Lar visto de cima numa visão aérea ela viu o Nosso Lar Egorina tinha uma mediunidade extraordinária mas o suporte do trabalho da Egorina foi Chico Xavier foi aquele amigo aquele que um dia eu perguntei ela Egorina o que é Chico Xavier para você? e ela me respondeu Chico Xavier para mim é disciplina e amor o Chico é muito disciplinado e o Chico é só amor então ela tinha essa visão do Chico disciplina e amor e deixou para nós através da sua amizade com Chico essa esse trabalho de generosidade e ela então deixou através de Salvador Gentili o livro e a Nizinha que era sua que é sua irmã que está lá ela produzia ela deu aula de educação artística e ela fazia os cartões de natais manual para o Chico poder mandar para os amigos ela montava os cartões e essa foto aqui foi quando ela foi levar para o Chico os cartões de natais para que o Chico pudesse entregar para os amigos então essa a vida de Chico Xavier era uma coisa ligada extraordinariamente ligada a aquelas pessoas que ele deu condição de se fortalecer aquele carinho dele aquela ternura em casas espíritas que ele não visitou mas que aquelas pessoas tinham pelo Chico aquele amor porque a sua palavra o seu gesto preencheu aquele vazio fez que aquela pessoa compreendesse a importância da doutrina espírita a palavra do Chico fazia esse preenchimento nas horas difíceis o Chico Xavier com os pais de Egorina Ciazinha e a Taliba o momento em que eles estavam juntos ali está difícil aqui o Chico Xavier ele representa para todo o Brasil essa ligação nós estamos com a foto da Elba de Goiânia que também foi uma das grandes amigas de Chico uma companheira que foi sustentada o seu trabalho através da ternura de Chico Xavier uma pessoa que a gente vê o quanto o trabalho do Chico envolveu essas criaturas fortaleceu essas pessoas para que pudesse continuar daquele trabalho junto com os raserianos quando ela foi fazer a cirurgia que ela passou na Egorina e nos contou esse caso lá que ela foi fazer a cirurgia e os médicos dizem que ela iria desencarnar e ela falou que não que ela estava confiante em Deus que ela ia curar e o Chico disse a ela que naquele momento os familiares dos raserianos estavam desencarnados os familiares desencarnados dos raserianos estavam orando pedindo a Deus que ela permanecesse na terra para auxiliar os seus familiares encarnados então a dedicação do amor o estímulo daquelas palavras do Chico para com a Elba fez que ela pudesse dedicar ao trabalho a cada momento a cada instante da vida então nós vamos ver que foram muito aqueles que do qual foram estimulado pela fé pela palavra porque muitas vezes igual a Igorina Cunha naquele momento que ela recebeu aqueles desenhos amparada por Lúcius Camilo Flamarion e ela se achava muito assim inferior para receber aqueles desenhos de Camilo Flamarion quando Chiquitão lhe orienta ao pseudônimo de Lúcius para que ela pudesse continuar aquelas atividades mas para ela continuar essas atividades teve que ter o esforço e como foi a nossa querida Elba também João Nunes Maia foi outro um dos grandes médios que nós tivemos aí na época de Chico Xavier João Nunes Maia que recebeu a receita da pomada vovô Pedro espiritualmente começou a produção da pomada dedicou a obra e quando ele começou a escrever seus livros a publicar os seus primeiros livros o Chico então chamou ele e falou Nunes monte uma editora para que seus filhos fiquem em volta de você não deixe seus filhos se esparramarem porque aí você pode ter controle sobre eles e o João Nunes então junta-se com a equipe e monta a editora Fonte Viva João Nunes foi um dos grandes vultos da doutrina espírita em Belo Horizonte nós vamos ver que o Chico de Pedro Leopoldo ele teve uma influência muito grande na vida de Egorina em Sacramento Maria da Cruz Mãe Corina e outros companheiros ali de Sacramento mas também em Goiânia com a Elbe e vários outros lugares do Brasil essa amizade que ele estimulou que ele fez gerar através dos corações através do sentimento através da sua palavra fez que esses médios trabalhassem que eles pudessem dedicar-lhe a vida a uma obra importantíssima que era a obra do amor e benefício da humanidade e todos eles se envolveram em trabalhos assistenciais porque quando nós pegamos esses médios que trabalharam com o Chico a maior parte ou a maioria deles foram incentivados ao Chico a um trabalho assistencial a um trabalho de dedicação a um trabalho de amor a um trabalho de fé de evangelho e o o Chico com João Nunes também foi essa atividade que do qual se desenvolveu para poder se harmonizar o pensamento daquelas criaturas que muitas vezes estava perdendo a oportunidade na vida a oportunidade desse crescimento de transformação e isso se deu com pessoas que não tinham muitas vezes recursos materiais para fundar as suas instituições mas aqueles que também tinham condições materiais mas que estavam num desequilíbrio emocional num desequilíbrio mental num estado de desajuste psico que o Chico incentivou ao trabalho do bem ao trabalho da caridade então João Nunes ele iniciou um trabalho da psicografia um trabalho de repartir o pão o trabalho do pomada o trabalho que do qual ele desenvolveu na cidade de Belo Horizonte através do incentivo do João Nunes do Chico onde o João Nunes foi incentivado pelo Chico num trabalho incensante e esse trabalho que ainda continua porque é estruturado dentro de uma lógica dentro de uma força de amor porque esse trabalho foi um trabalho que o Chico incentivou ele à produção então são fotos deles conversando deles juntos José Paulo Virgílio um dos companheiros também que através do Chico conseguiu a superar determinadas dificuldades mediúnicas incentivado pelo Chico através do processo mediúnico que lhe encopo foi submetido José Paulo começou uma atividade em Pedro Leopoldo de lá foi para Franca e desenvolveu um trabalho na região de conquista Santa Maria do qual nós o conhecemos tivemos oportunidade de conviver com ele falava do Chico sobre a bondade de Chico falava da caridade de Chico Xavier falava do amor de Chico para com o próximo falava da fé de Chico que do qual se depositou porque o que mais o que mais nos faz pensar sobre esses grandes vultos da doutrina espírita que vieram acompanhando Chico Xavier foi aquele estímulo da fé foi aquele estímulo do amor que Chico incentivou essas pessoas na caminhada foi o esforço de que eles conseguiram alcançar através daquela palavra simples daquela homem que muitas vezes eram procurados por aquele que não sabia o que fazia na vida José Paulo teve um processo mediúnico teve internado saiu de lá foi ao encontro do Chico Xavier e Chico convidou José Paulo para que pudesse fazer visita naquelas periferias naquelas casas de Pedro Leopoldo e o Chico o José Paulo nos contou uma vez que ele levou ele para fazer uma visita numa casa de uma senhora e a senhora servia um café muito ruim café feito daquele ramo fedegoso café muito ruim e o José Paulo disse que falou para ele Chico eu vou lá mas não vou tomar esse café não aí o Chico pegou falou para ele Zé Paulo mas aonde está a caridade aí ele foi chegou lá foi tomar o Chico e a mulher se viu aquele café o Chico tomou o café e tomou o café devagarzinho o José Paulo falava olha ele tomava aquele café ruim devagarzinho virava assim mas minha irmã que café maravilhoso que café bom e o José Paulo falou eu esperei ele tomar o café e catei a xícara e virei de uma vez na boca para poder já ficar livre aí a mulher veio e virou você quer mais Chico? ele falou quero e o José Paulo também ele gostou do café da senhora então aí ele olhou para o Chico e pensou com ele falou mas se ser espírita é fazer isso eu não vou mexer com isso não aí o Chico virou assim para ele falou Zé Paulo mas você nem começou está querendo largar? então o José Paulo e o Chico tiveram essa afinidade ele aprendeu com o Chico e ele falava isso ele aprendeu com o Chico ir debaixo daquelas pontes ele aprendeu com o Chico a acreditar a acreditar de que a espiritualidade está a nosso favor de que somos capazes de ter aquilo que desejamos somos capazes de alcançar aquilo que buscamos e tem uma frase mas Chico é preciso tudo isso porque você já não entra na casa isso aqui o Chico foi tratado obsediado e o Chico parou antes de entrar na casa e fez uma prece leu o evangelho e ele pegou e virou assim para o Chico Chico mas precisa disso tudo para ir lá tratar de um obsediado olha o que o Chico respondeu para ele sabe José Paulo a gente tem que ter muito respeito para os que agem ao contrário do bem ainda somos pequenos precisamos da ajuda dos mentores respeitar até os espíritos obsessores está difícil aqui são algumas fotos do Zé Paulo lá na na Santa Maria Chico Ivone Pereira a Ivone foi um dos grandes vultos uma mediunidade extraordinária uma ligação com Chico uma pessoa que tinha uma afetividade uma ternura e que do qual ficou na história da doutrina espírita pelo exemplo de caridade pegamos alguns alguns dos amigos do Chico porque quantos tem por aí que nós desconhecemos quantas casas espíritas quanto trabalho de amor quanta fé estimulada quanta luta de esperança surgiu a tantos corações Ivone foi uma das que esteve que caminhou que trabalhou que desempenhou um trabalho ao lado junto sendo erguida pelo a obra do Chico estimulada pela obra do Chico Egorina nos conta certa feita que ela estava sentada na cama de manhã cedo de repente ela olhou de lado achou que era a moça que ajudava ela que tinha sentado na cama ela viu a Ivone aí a Ivone sentou e falou pra ela falou eu tive vim te visitar vim estar contigo e ela pegou e falou assim que o que o que naquele momento ali ela tinha ido pegar o padre Sebastião Carmelita para levar ele para dar extrimução a um suicida no vale do suicida porque ele só acreditaria que teria desencarnado depois que recebesse do padre a benção esse aqui o pessoal já conhece é um que a gente também tem um amigo que a gente tem aí amizade de aprender e que todos nós temos esse aprendizado né para aprender da doutrina como meu tempo está limitando eu queria estou com um um irmão irmão com sanguíneo e eu vou pedir ele para declamar um poema aqui para a gente encerrar a nossa fala o Eli Alves da Silva aproveitar a presença dele que ele veio aqui nos diz que veio aqui nos ver vamos falar e a gente então vou estar aproveitando que já que veio aqui vamos dar serviço eu vim passear viu gente nós vamos falar um poema de Maria Dolores psicografia do Chico depois de muito tempo dos quadros sombrios no calvário Judas cego no além errava solitário era triste a paisagem o céu era nevoento cansado de remorso e sofrimento sentar-se a chorar nisso nobre mulher do plano superiores nimbada nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar chega afaga a cabeça do infeliz e num toque de carinho profundo quase que em oração ela lhe diz meu filho por que choras acaso não sabeis responde o interpelado claramente agressivo sou morto e estou vivo matei-me e novamente estou de pé sem amor sem carinho sem lar e sem fé não ouviste falar de Judas o traidor fui eu que aniquilei a vida do senhor em primeiro instante julguei fazê-lo rei mas somente lhe impus sacrifício martírio sangue e cruz e agora em flagelo e em aflição eis o que a minha vida se reduz afastai-vos de mim deixar-me padecer neste inferno sem fim nunca penetrarei a minha dor infinita nunca conhecereis a mágoa que me agita retirai-vos senhora a nobre dama respondeu docemente meu filho sei que sofre sei que lutas conheço a dor do remorso que escuta venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte e arrematou serena a bondade dos céus jamais condena venho venho como mãe buscando a ti um filho amado não se sinta sozinho ou desprezado judas interrompeu a ibradou rude e pasmo mãe não me venhais aqui com mentira e sarcasmo quando eu me forquei no galho da figueira e acordei na dor sem poder fugir a vida verdadeira fui procurar consolo ao pé da pobre mãe que me forjaram ser ela me viu sofrendo e escutou os meus lamentos mas teve medo dos meus sofrimentos intimou minha terrível retrocesso mandando que eu apressasse o meu regresso para as zonas infernais que por certo de onde eu vinha detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha não me faleis de mãe não me faleis de amor sou apenas um monstro um sofredor a nobre dama respondeu por mais que me recuses não me altero amo-te filho meu amo-te e quero ver-te novamente a vida maravilhosamente revestida de paz de luz de console de elevação terás o coração nas águas do bendito esquecimento dar-te ei outra mãe terás comigo remansoso abrigo descansa e pensa Judas naquele instante como quem ouvidasse a própria dor gigante ou como quem se desagarra de presadelo atroz perguntou quem sois vós que me falais assim sabendo-me traidor sois divina mulher irradiando amor ou sois anjos celestial de quem precinto a luz aquela mulher afitalo frente a frente respondeu simplesmente meu filho eu sou Maria a mãe de Jesus agradecemos a oportunidade porque falar de Chico é falar do amor da ternura da segurança do cristianismo é falar da esperança a tantos corações falar do Chico como amigo é sentir aquele que do qual ergueu tantos caídos na terra é aquele que preencheu o vazio de tantos corações é aquele que deu esperança que deu luz que fez da terra uma estrutura de paz de bondade falar de Chico é encontrar diante da vida alguém que foi capaz de preencher o vazio e direcionar ao Cristo aquelas colocações que do qual se fez egorina Chico é disciplina e amor e um dia perguntando o nosso amigo Caio Barsene lá em Sacramento que durante o tempo que ele viveu com Chico o que ele mais admirava em Chico Xavier ele me respondeu a disciplina a fidelidade de Chico para com a doutrina Chico foi fiel fiel às obras de Kardec mas Chico foi fiel a Jesus Chico fez do seu trabalho um trabalho voltado ao Cristo um trabalho voltado ao Cristo mas abraçando aqueles que do qual lhe chegava em sua volta envolvendo aquelas criaturas na mesma ternura tendo por eles aquela amizade tendo por eles aquela ternura aquele afeto aquele afago fez que aquelas pessoas pudessem ter por ele aquele respeito aquele gesto de afeição que do qual Egorina o respeitara diante da vida aquele que do qual João Nunes Maia teve por ele o maior amor aquele que Elba tinha por ele aquela ternura enorme e tantos outros então Chico Xavier é esse amigo de todos nós que Jesus nos abençoe e muito obrigado a direção do encontro por nos dar a oportunidade muito obrigado deixa eu dar um abraço também foi emocionante muito obrigado Obrigado.